E eis que a prata chegou Pouco a pouco Aos cabelos Tudo o que eu ri arquivei Nestes sulcos Nos meus olhos E eis que o ouro abundou Os festejos Em teus dedos De tão longevo afinei Os meus modos Estamos novos Chego Eu chego seu Ainda não Está escuro E é de sempre Que em nós Se instala Tudo sofre Ele tudo espera É bem E eis que o fim Se entranhou E é de sempre Que nós Nós nos quedamos Vem a ver-lhe o Sindar dos anos É bem É bem É bem